Na próxima semana, dia 26, começa a propaganda eleitoral obrigatória, que é exibida simultaneamente em todas as emissoras de TV aberta e também de rádio, AM e FM do país, incluindo as comunitárias. O horário reservado aos candidatos foi instituído em 15 de julho de 1965. E para falar sobre a importância, os direitos e os cuidados dos políticos com esse espaço, a gente conversa agora com o professor de Direito da Universidade FMU, Manuel Furriella. Doutor, professor, obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Doutor, como já dissemos aqui, nesta semana, agora, na próxima semana, no dia 26 de agosto, começa finalmente a propaganda eleitoral obrigatória, que vai ser exibida em rádios e TVs aqui no Brasil. Pergunto para o senhor, então, professor, com base nas últimas eleições, em que a presença das campanhas tem sido cada vez maior na internet, será que essa nova etapa da campanha oficial dos candidatos, com a divulgação das suas plataformas em rádio e TV, vai fazer muita diferença no cenário que se tem hoje da corrida eleitoral? É, mesmo perdendo espaço para as redes sociais, houve uma ampliação nos últimos anos, ainda há um caráter importante desse tipo de serviço, tanto é verdade que vários dos candidatos têm investido bastante nisso, e na eleição passada a gente teve bastante destaque na campanha do Bolsonaro, uma campanha que praticamente não tinha espaço na TV, eram segundos, ele não havia, ele não tinha espaço ali para apresentar suas propostas, e acabou saindo vitorioso. Então, a gente tem sim muita importância, tem que se dar muita importância a esse tipo de mídia, e agora nós temos um destaque para a campanha do Lula, onde ele buscou, junto a um candidato que desistiu, o Janones, um protagonismo, um espaço cada vez maior também nessa utilização. Então, há muito espaço. Mas eu acredito que a gente não pode desprezar ainda a rádio e televisão, porque atinge a todo o país, e o Brasil ainda é um país diverso, você ainda tem uma parte da população que não participou de uma inclusão digital, não faz parte ainda desse universo dominado pela internet, não tem acesso a isso, então nós temos, inclusive, uma denominação que é analfabetismo digital, justamente para essa população. Então, há uma importância do rádio, da televisão, conjuntamente com essas mídias, mesmo tendo uma ampliação de espaço e uma dedicação dos candidatos, não somente do Bolsonaro, como foi na eleição passada. E nós sabemos, né, professor, que essa distribuição do horário eleitoral entre os partidos e candidatos leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados que foram formadas nas últimas eleições. No caso, em discussão, nas eleições de 2018. E eu tenho aqui uma relação, o TSE já anunciou essa relação de candidatos com seus respectivos horários na última quinta-feira, houve um período de contestação das coligações, das federações, e nessa próxima terça-feira vai ser o julgamento final que vai definir definitivamente qual vai ser esse cronograma. Mas, por enquanto, os principais candidatos, os que têm maior tempo disponível nessa propaganda eleitoral, são, vou listá-los agora, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter 3 minutos e 39 segundos por bloco, são dois blocos diários, Jair Bolsonaro com 2 minutos e 38 segundos, Simone Tebeti com 2 minutos e 20 segundos, e em quarto lugar, Soraya Tronic do União Brasil, 2 minutos e 10 segundos. Ou seja, professor, se a gente somar o tempo que Bolsonaro e Lula vai ter, é praticamente metade do total que está disponibilizado para todos esses candidatos. Isso, de alguma forma, não parece que deixa a disputa mais desigual entre todos os concorrentes? Sem dúvida. O único fator que testou um pouco é Simone Tebeti, porque ela faz parte de um partido grande, o MDB, traz ali uma coligação com o apoio do PSDB, que ainda tem uma relevância, mas concordo contigo, os candidatos principais, o Lula e o Bolsonaro, dividem a maior parte do tempo, o que favorece ainda mais essa polarização que nós temos na eleição. Nós temos aí uma margem de população de eleitores com grande predileção pelo Lula, outra margem mais ou menos do mesmo tamanho em relação ao Bolsonaro, aí você tem os antagonismos de um lado ou do outro que alimentam. Mas, além disso, torna essa disputa ainda mais polarizada, essa maior participação no horário eleitoral gratuito. E é interessante, a gente estava observando aqui, que na eleição passada o Bolsonaro tinha uma participação muito pequena e utilizou-se das mídias digitais, das redes sociais, sociais do WhatsApp e outras formas de comunicação para expor, apresentar seu plano e ser o vitorioso. Nesta eleição, além dessa ferramenta, e por conta de uma composição política robusta, principalmente a partir do meio do seu mandato, cerca de um ano e meio atrás, com a vinda de outros partidos coligados e o próprio PL do qual ele faz parte, você traz também, juntamente, o horário eleitoral gratuito. Ou seja, ele vai ter uma participação muito mais robusta, pelo menos em termos de comunicação, nesta eleição. De alguma forma, essa questão da distribuição do horário eleitoral obrigatório para os candidatos está sendo discutida numa futura e possível reforma eleitoral ou nem se fala a respeito disso, professor? Pelo contrário, há uma tendência de consolidação dessa maior participação. Por quê? Há uma visão que nós temos uma quantidade excessiva de partidos. Então, é difícil até estimar quantos, até porque alguns praticamente não têm representação. Mas aqui uma conta estimada perfaz mais de 30 ou 35 partidos políticos. Então, as últimas medidas, as últimas reformas na legislação, elas preveem a diminuição da participação de partidos que tenham pouca representatividade. Então, a tendência é até mesmo a de consolidação de acesso tanto para o fundo eleitoral, que é um dos acessos mais determinantes para os partidos que têm maior participação, eles têm mais recursos, quanto para o acesso ao horário eleitoral gratuito. Não somente esse, que é durante a eleição, mas a gente tem aquelas inserções que são feitas durante o ano, fora do período propriamente da eleição, e essas também são importantes. Então, você tem, na verdade, uma consolidação dos maiores partidos, porque a legislação brasileira, ela começou a partir de uma demanda até mesmo da sociedade, uma predileção para partidos que têm uma representação mais robusta, para que a gente evite essa disseminação de siglas, muitas delas com pequena participação. Então, ao invés de haver uma distribuição, digamos assim, menos desigual entre os partidos menores, na verdade, a tendência, a não ser que haja aí uma visão diferente no futuro, a tendência é de uma consolidação ainda maior. E a federação de partidos, essa novidade para esta eleição, também vai nessa linha. Professor, a Fabi Barroso também está aqui conosco, a nossa comentarista, e vai participar dessa entrevista. Fabi. Boa noite, professor. Prazer recebê-lo novamente. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, vou pegar aqui a título de exemplo, por exemplo, o partido PT. Então, ele tem lá um determinado tempo definido pelo tamanho dele. Mas como que é feita a divisão entre os candidatos, já que a gente tem eleição para presidente, senado, governador, deputado estadual e deputado federal? Acho que essa é uma questão que as pessoas gostariam de saber, porque a gente vê que, às vezes, os deputados falam malamente o nome deles e o número. Então, como que é feita essa divisão? É o partido que define? Essa tua pergunta é muito importante, por dois motivos. Uma, primeiro, que o cálculo, ele é um cálculo complexo, que é uma negociação aí entre os partidos e a legislação, até porque tem que haver, sim, algum tipo de inserção. Mas eu acho que, mais do que tudo, Fabi, a tua colocação é importante, porque dá-se pouca relevância para o voto que a gente dá para os representantes parlamentares. Tanto na eleição municipal, que não é o caso agora, para vereadores, mas essa de deputados federais, estaduais e senadores, ela acaba não tendo a devida importância. E o parlamento, o poder legislativo, ele tem muita relevância no país. A gente vê aí, até mesmo, pela necessidade que tanto o presidente atual do Brasil como os anteriores tiveram de fazer uma composição política. Então, você tem uma relevância. Então, se os eleitores tivessem condições de ter mais acesso à informação, mais conscientização, com certeza a gente faria uma mudança do país não tão focada no executivo. Não que não tenha importância, isso aqui não é o meu ponto, mas que se dê o mesmo nível de importância a votação para os representantes das câmaras federal e estadual, da Assembleia Legislativa e do Senado. E tem outro ponto importante que ajuda a gente a entender como isso é realmente um problema no Brasil, é que por pesquisas recentes, logo após a realização das eleições, a maior parte dos eleitores não lembra em quem votou para deputado estadual e deputado federal. Então, veja só que é uma situação de falta de aderência do eleitor. Ele não vê a devida importância. Então, tanto a gente tem que mexer com legislação para que se dê mais espaço a essas figuras, esses candidatos a esse tipo de eleição, como também a própria legislação no futuro, e já tem bastante discussão no Brasil, caminhe para uma outra distribuição nos votos do país. Você veja só, se você tivesse o Brasil dividido por regiões, por distritos eleitorais, como existem em alguns países, o eleitor saberia qual é o seu deputado estadual ou federal que representa a sua região. Só por aí a gente já teria o eleitor com mais consciência no voto e mais lembrança de quem votou. Mas o cenário atual não é esse e tem muita relação com a tua pergunta. A pequena representação que eles têm também no âmbito de expor suas ideias na propaganda eleitoral e nas outras mídias, nas outras participações, em debates, etc., também é parte do problema e é parte do problema de representatividade política do país. Agora, professor, além da distribuição do tempo para essas candidaturas, o TSE também definiu por sorteio a ordem de exibição nesse primeiro dia de propaganda eleitoral, no próximo dia 26, na semana que vem agora. E o primeiro, o que foi sorteado para estrear, para abrir essas inserções, foi justamente o candidato do PTB, Roberto Jefferson, que corre reais possibilidades, reais riscos de ter a candidatura impugnada, porque o Ministério Público Eleitoral já entrou com uma ação pedindo a impugnação, porque, segundo o órgão, ele está inelegível até 2023, até o ano que vem, porque ele foi condenado naquele escândalo, foi condenado pelo STF naquele escândalo do Mensalão em 2012. Estaria inelegível até o ano que vem. Nesse caso, por exemplo, ele segue participando dessa propaganda eleitoral obrigatória até que esse caso seja julgado? Na prática, como funciona? O que acontece, primeiro a gente tem um problema de demora da decisão. A gente sabe que a justiça eleitoral ela é muito demandada nesse período. Você tem milhares de candidatos do Brasil afora, a gente tem imensidão aí do país, é complexo, mas esse sistema tem que se aperfeiçoar. Eu acho que são duas questões. A legislação ser mais clara, porque não tem a dúvida. Quando você leva a julgamento, em muitos dos casos, é porque há dúvida sobre a legislação. Então, acho que tem que ter um aperfeiçoamento nesse sentido, porque a partir daí você já não tem ninguém discutindo na justiça, aquilo que está muito claro, aquilo que já está muito determinado. Então, um aperfeiçoamento. Aqui, no meu ponto, não é nem criticar, não. A gente conhece bem o sistema, sabe que a demanda é muito grande e a justiça faz o seu melhor. Mas acho que a gente tem ainda que melhorar, porque, veja só, as portas de uma propaganda eleitoral, de algo importante, você ainda não ter a definição propriamente de quem participar cria dilemas, como você mencionou. Mas, a princípio, enquanto não há uma impugnação, um afastamento, o candidato tem todos os direitos, inclusive, de participar da propaganda eleitoral. O que provavelmente a gente vai ter nesse caso, é o próprio Ministério Público, não só buscando a impugnação, mas também buscando uma suspensão da participação na propaganda, até que se julgue o caso. Mas é uma questão, assim, que não é clara, não é determinada de pronto. A princípio, mantém-se os direitos, a candidatura, os direitos de participação, enquanto está sendo julgado para não se prejudicar o direito do candidato. Mas o Ministério Público vai tentar um movimento contrário e aí, novamente, a gente vai ter um dilema muito forte, um dilema às portas do início do processo eleitoral. Acho que o sistema carece de um aperfeiçoamento para a gente evitar esse tipo de cenário. Fabi Barroso, a gente tem mais uns dois minutinhos de entrevista, mais uma pergunta para o professor? Professor, eu olho para o cenário atual e vejo aí que talvez nós teremos as eleições mais judicializadas que já tivemos. E isso, como o senhor explanou muito bem, só retrata até o que acontece no judiciário mesmo. Às vezes, o judiciário não tem condição de julgar na velocidade de que as lides precisariam. Então, o senhor enxerga alguma possibilidade, por exemplo, de ter uma corte no futuro de arbitragem para minimizar, sabe, coisas um pouco mais simplórias, mas que dessem celeridade, ainda mais no processo eleitoral, que é tão pequenininho. Dois minutinhos, professor. Não, não há essa possibilidade. A previsão, Fabi, é de que a justiça eleitoral, como é especializada, fica a cargo dela cuidar a título permanente. Ela, obviamente, tem uma atuação mais relevante perto dos pleitos. Mas eu acho que tem algumas questões que favoreceriam essa melhoria, mesmo a gente não tendo esse cenário, já que no Brasil tem uma justiça especializada para isso. Então, algum outro tipo de âmbito de conciliação seria mais difícil. Você tem aí possibilidade de diálogo entre partidos, negociação, mas eu acho que não chega ao ponto de diminuir a demanda na justiça, não. mas a legislação, se ela tivesse um pouco mais aperfeiçoada, mais clara, sobre regras como essa que foi perguntada agora para nós aqui, o que fazer nesse tipo de cenário, a gente já nem levaria para a justiça. Está ali muito claro que ele está ali no determinado. E é um dos problemas também que a gente tem de congestionamento da justiça, já que não só em questão eleitoral, mas em outras questões, o que acaba acontecendo é que a justiça sempre vai ser demandada a tomar uma decisão. Quando não há uma legislação clara ou não há uma legislação aprofundada sobre o caso, compete a justiça que não pode nunca deixar de julgar, deixar de decidir e acaba, às vezes, até sendo considerada como aquela que interfere no processo eleitoral ou nas decisões por não ter lei própria. Então, acho que o parlamento tem que aperfeiçoar a legislação para que demande-se menos a justiça para tirar dúvidas, como no caso que foi aqui apresentado, por exemplo. Perfeito. Acabamos de conversar com o professor de Direito da FMU, Manuel Furrela. Mais uma vez, professor, obrigada pela entrevista. Bom fim de semana. Bom final de semana para vocês. Obrigado.